Salve rapaziada, somos a Banda Tio Chico S.A. Com muita humildade, muito respeito, vamos fazer uma live aqui pra vocês curtirem de casa, beleza? Curte aí! I've explored your life, baby, I know it's no big surprise, now it's time for changing, yeah, curse is everything to put down your love. Oh, 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 oh. My plug-in, baby, crucifix my enemies, triumph given, oh, oh. My plug-in baby The broken life we are is Triumphant living He's got some Don't confuse Baby, don't lose You are gay Changed me Rebraised the alien Took me down your home My plug-in baby Crucified my illness Triumphant living My plug-in baby Unbroken life we are is Triumphant living Oh, oh know the summer No, no, no 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 Ah, moleque Essa música aqui eu particularmente gosto muito É uma das minhas músicas mais Que eu mais escuto assim Preferidas Então espero que vocês gostem, vamos lá? Yes No, no We're all commanding, yes. We got some rules to follow. Tired and tears, tears and toes, no one knows. We got these pills to swallow. Tired and tears, in your throat. No one knows what you do to me, but no one knows. Yeah. 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 And this is a piece of my mind. I journey through the desert of their mind With no hope, I'm from love I just fell on the ocean Death-like boats in the town I come on down Praising it, giving you I come on down Death-like And I realize your mind And be the truth of mine And I realize your mind And be the truth of mine I... 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 Yeah, 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 yeah O que é isso? O que é isso? É mais um nosso trabalho, a gente está nas redes sociais, está Facebook e Instagram, só procurar lá, Banda Tio Chico SA Oficial, que você vai ter toda a nossa história lá, 13 anos de história. O que é isso? É, isso aí, bom. Let's... Nem tanto. 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 Any way we've gone In your house A love to be Robe and roll Pets and land A way for your death Like a stone A way for your death Alone Oh my dear friend Are you placed in your life In the angels Like a beggar To anyone Wonderful day to Ever To a place I recall I must stay so long gone The sky was blue To step in breath You forget me Alone In your house Alone to be Rome by Rome Age to land I'll wait for you there I'll wait for you there Like a stone I'll wait for you there aler I'll wait for you there Música Música An on a rest, and feel today was gone When a sad thing regret, and fallen things I've done Hold all day as prayer, and all day is wrong In dreams into my death I'm all over the world In your house I long to be Row by row Basically I'll wait for you there Like a song I'll wait for you there Long, long Oops Valeu Vambora Yes I've been running around I'm always looking down where all I see Picked your face into the places I can read You know that I can do somebody You know that I can do somebody Someone like you You know that I can do somebody You know that I can do somebody Someone like you You know that I can do somebody Yeah, yeah Someone like me, somebody Yeah I'm ready now, I'm ready now I'm ready now, I'm ready now I'm ready now, I'm ready now I'm ready now Someone like you I've been running around, always looking down Where all I see I'm ready now, always looking down I'm ready now I'm ready now You start with one I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep up the mind Designer trance And we split it all the time All mine now Time does the value of the fame What's a cloud-wide That's unpedulous rent What's a calm down And on the end of the day The cloud takes like a wave So what will we learn What's a calm down What I'm doing Don't try to hold on To think if you know the way Staying up You want to go I can't take a day inside If you know I try It all hold on What's a natural No further to me I'm ready now I've tried so hard And got so far But the end It doesn't even matter I am too far To lose it all But the end It doesn't even matter Cause I'm What's a I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep up the mind Designer trance And we split it all the time I tried so hard Fight the way And punch it in That's my guess Party of trust But I see Remember it And they're trying to fall You make I'm surprised And got so far The way It's what it's for And won't be Don't recognize me anymore Back back to the roof It's happy line Come around Tell me it's back to me And you need Yeah You want to take a day inside But if you know I try It all fall apart What it meant to me What for it to live Be a memory Like a time I tried so hard And got so far But the end It doesn't even matter I am too far To lose it all But the end But the end It doesn't even matter I've put my trust in you It's just far as I can go But all this is only one thing you should know I've put my trust in you Who shan't for rest in you Who shan't for rest like you know For all this is only one thing you should know I've put my trust in you I'm trying so hard And got so far But the end It doesn't even matter I am too far To lose it all But the end It doesn't even matter Yeah I tried so hard and got so far In the end, it doesn't even matter I am too far to lose it all But at the end, it doesn't even matter Yes, yes, man Vambora Tio Chico Assiaco, com muita humildade, muito respeito Fazendo mais uma live aqui pra vocês Com patrocínio do Governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará É isso aí, moçada Agradecer também aos nossos amigos em produções, eventos Delícias Supremas E é isso aí, tudo mais Galera que apoia nosso trampo Vambora Que fique registrado aqui Ó moçada Pra quem não conhece Didio mais conhecido como Aguinaldo Reis Ou ao contrário, né Ou ao contrário Aguinaldo Reis mais conhecido como Didio Marcos Santos no contrabaixo Rafael Guimarães na bateria Eu me chamo Alexandre Fagundes É isso aí, Tio Chico Assiaco, 13 anos na estrada Bora É isso aí, Tio Chico Assiaco, 13 anos na estrada E aí, Tio Chico Assiaco, 13 anos na estrada E aí, Tio Chico Assiaco, 13 anos na estrada E aí, Tio Chico Assiaco, 13 anos na estrada E aí, Tio Chico Assiaco, 13 anos na estrada E aí, Tio Chico Assiaco, 13 anos na estrada PULLSAM! Areas, In the sky, Where you loose my mind, We free your life, Life is wonderful, And you keep falling with your time, We could be around the bridge of the wall It's really to the void We hear the words Release ourselves But if I'd alone Cause here are the ones who wanna play I was on to go But should everyone stay We are the ones that you wanna choose I was on play but you never wanna lose Areas in the sky When you lose my mind we free your life Areas, someone hide When you lose when I say pay no price Areas in the sky When you lose my mind we free your life Areas, someone hide When you lose when I say pay no price Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Okay. Então, bora. Então, bora. Não, bora, bora, bora aquelas duas que a gente tinha planejado. Vocês vão gostar dessas duas. Bora lá. Nossa. Bora, moçada. Dá tempo, dá tempo. Ei, vocês estão curtindo? Espero que sim, moçada. Interage com a gente, mande seu comentário. Curta a nossa página. Compartilha com os amigos. Isso vai dar um hype bacana pra gente. Beleza? Let's. Puxa, mestre. Yo! Fizeram pouco e pelo deixado todo quebrado, desfigurado e reconhecido até pra mão. Mãe, olha só que legal. Carro que eu ganhei no Neta. O que me deu, desfigurado e reconhecido até pra mão. O que me deu, desfigurado e reconhecido até pra mão. O que me deu, desfigurado e reconhecido até pra mão. O que me deu, desfigurado e reconhecido até pra mão. O que me deu, desfigurado e reconhecido até pra mão. Eu quero ver, desfigurado e reconhecido até pra mão. Eu quero ver o outro. É pedir muito uma enfermeira, vem me ajudar. Eu quero ver o outro. Uma enfermeira, gente boa, vem me medicar. Eu quero ver, desfigurado e reconhecido até pra mão. Eu quero ver, desfigurado e reconhecido até pra mão. Eu quero ver, desfigurado e reconhecido até pra mão. Você pode ver, desfigurado e reconhecido até pra mão. Você pode ver, desfigura e reconhecido até pra mão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele ainda não cometece scenario Ele está useful Ele não cometece Ele está iluminando Ele está me setzt puando a котором Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.